A contagem ainda decorre e nós aguardamos ainda a distribuição dos últimos mandatos. Sabemos que os mandatos que ainda vão ser distribuídos na imigração contam para clarificar uma situação que neste momento ainda não é totalmente clara relativamente à distribuição final dos mandatos. Há, no entanto, dois elementos a reter e que gostaria de partilhar convosco desde já. O primeiro é uma inegável viragem à direita. Essa viragem à direita é o reflexo do fracasso de dois anos de uma política desastrosa da maioria absoluta do Partido Socialista. Nessa viragem à direita que verificamos desde já, quero-vos dizer que apesar dela o Bloco de Esquerda resistiu. Aumentámos em votos. Aumentámos em votos. O Bloco de Esquerda, com esta campanha, com a vossa energia, manteve-se firme nestas eleições e estamos cá para apresentar esse resultado. Mais votos. Cerca de 30 mil votos. Mantemos todos os mandatos. Teremos um grupo parlamentar na Assembleia da República e aqui estamos. E faremos exatamente o que dissemos que íamos fazer. Seremos parte de qualquer solução que afaste a direita do Governo. Sabem que contam connosco. Sabem que contam connosco. Levamos a sério a campanha que fizemos. Levamos a sério a confiança que cada uma destas pessoas depositou em nós. Se for impossível essa solução para afastar a direita do Governo, quero que o povo saiba e que o povo de esquerda saiba que terá no Bloco de Esquerda a oposição mais combativa à direita. Aqui estamos todos os dias. Somos esquerda de confiança. E aqui estaremos. A cada dia, aconteça o que acontecer, venha o que vier, para erguer neste país uma alternativa à esquerda para defender o nosso povo. É esse o nosso compromisso. Esse é o compromisso do Bloco de Esquerda. Queremos ressalvar o mais importante. É que o Bloco cresceu, tem o seu grupo parlamentar, manteve a sua representação parlamentar e dará um enorme contributo, quer a uma solução, quer a uma oposição a um governo de direita. O nosso objetivo principal é de uma maioria que ofereça uma solução alternativa a Portugal.